Vamos fazer cinco. Parou. Acho que parou. 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 É, não. Não estou nem pensando em uma... Parou. 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 Tudo bem forte, lá. Vai e aí. Vai ser bonito. Vai ser novamente. Vai ser novamente. Vai ser novamente. Vai ser novamente. Vai estar aqui. Vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL